No Vitor Ramos, também no Gabriel Paulista, a bola vai viajar, é perigosa, chegava por ali o Gabriel Paulista, o Gabriel ficou pedindo ali uma irregularidade, hein? Bola dele, Toró, saída errada do Toró, deu sorte que o Nino Paraíba, a bola se chocou ali na perna dele e voltou, Renato Cajá, pro escondeiro, pode arriscar de longe! Madson, coloca ali no tumulto, bola pro Tite, de cabeça, Wilson, faz a defesa, Max Biancucci, tá colado nele ali o Jussandro, Biancucci, conseguiu levar vantagem, que bolão pro Nino Paraíba, o chute! E, tá na rede! Gol! E, é no Vitória! É de Dinei! É de Dinei, que marcou 4 no domingo passado, abre o placar no Barradão, pra festa rubro-negra! Os jogadores do Bahia reclamam de um suposto impedimento, depois do chute do Nino, o Dinei, ali na risca da pequena área, coloca pra dentro, faz o primeiro do jogo, o primeiro do Vitória, Rodrigo Martins Sintra, a condição era legal? Condição legal, Thiago, lance claro, Márcio Eustáquio acerta, árbitro-assitante número 2 e Senemi chancela o gol! Aparece Jussandro, pela esquerda! Olha o Jussandro, chute, encaixa bem ali! Foi um golpe de karatê ali, né? É! Jussandro, Helder, de calcanhar, Marquinhos, Gabriel, perna à direita! Ficou olhando o Wilson! Paulo, vamos ver! E no Paraíba, pro Dinei, acredita no lance, ela passa pelo Amar! Aí o Dinei conseguiu recuperar a bola na linha de fundo, Manchu, bateu firme! Por cima do travessão, foi pra nós! O cidadão não tá nem aí! Escudeiro, bola na área! Olha o gol pintando, vai entrando! Faz! Afasta ali! O líder foi o Jussandro! O Amar sentiu! O Amar sentiu no choque ali, o Jussandro apareceu na hora exata, a bola tava entrando de mansinho no gol! E o Jussandro acaba evitando o segundo gol rubro-negro! É, o Amar escorregou e se bateu com o Tite! E aí ficou sentindo, olha a repetição aí! Olha a repetição, a bola viaja pela área! Ali o choque de dois jogadores do Bahia e um do Vitória! E o Amar realmente escorrega nesse momento ali, ó! É isso, eu vi bem o lance, vou até me meter um pouquinho nessa área do Cílio! E olha, tem cachorro no campo, hein? Entrou um cachorro no gramado, tá aí perto da grande área do Bahia! E o cachorrinho vai destilando, vai se tornando atração! O torcedor do Vitória gosta! O Amar tentou espantar o cachorro! De vez em quando aparece um cachorro em estádio, em gramado de futebol, né? É assim na Copa de 62, que o Newton Santos tentou tirar um cachorro de campo lá no Chile! Cachorrinho muito educado, não fez as necessidades, passou ali, desfilou, mandou seu recado e foi embora! É, não sei se ele vai embora não, ele tá ameaçando voltar pro gramado ali! E ninguém aparece pra tirá-lo educadamente, de forma civilizada! Ele voltou! Ele voltou! É, Thiago, o que acontece é que ele não tem nem por onde sair ali, as placas impedem, né? O CNM parou porque realmente ele ia voltar, não tinha como sair, e agora ele vai esperar que alguém tome uma providência pra voltar. Bom, quem é que vai aparecer? Os Gandulas agora foram recrutados pra pegar o cachorro! E a torcida grita, o é cachorrão, o é cachorrão! Ali, o Gandula deu uma carreira no cachorro pra que ele saísse do gramado! Aí o Madson, olhou pra área, fez o cruzamento, o rider de cabeça por cima do travessão! Aí o Toró, no lançamento, condição legal do Marquinhos Gabriel! Tá aí o Marquinhos, perna esquerda, chuta! A direita do goleiro! Biancucci se livrou de dois, Renato Cajá no cruzamento pro Dinei de cabeça! O Mar! Tá valendo, não há impedimento, o Fernandão entrou de cara, pode pintar o gol! Tá! Na rede! Gol! E é do Bahia! É de Fernandão por entre as pernas do Wilson, entrou com liberdade, invadiu com calma, tranquilidade, meteu por entre as pernas do goleiro Wilson, nem comemora o gol, não é pra menos, né? O time precisaria de mais cinco aí pra reverter essa situação, olha a repetição, o Wilson ficou ali querendo fechar o ângulo, o Fernandão meteu por entre as pernas, com categoria, é um gol que prova que o Fernandão pode ser muito útil pro Bahia ainda nessa temporada. É, o Fernandão é um dos caras que conseguiu aproveitar esses dois jogos das finais pra se afirmar nesse elenco do Bahia, né? Sem dúvida tá fazendo o papel dele. Ele vai partir o Marcos, não, Marquinhos Gabriel, perna esquerda, bola bate na barreira, na sobra de cabeça, olha o gol, passa, o Wilson toca pra fora, o Adilson Cosme de Farias, estão com a gente também, valeu, obrigado pelos recados, pelas mensagens, pela participação. Vander entrou na área, puxou pra fora, Neto Coruja, deu pro Marquinhos, olha que passe do Cajá pro Marquinhos, bateu, passa, ele vai pra fora. Vitória, campeã baiana pela 27ª vez. E lá vem o Vitória com o Marquinhos, ótimo lançamento do Vander Marquinhos, por cobertura, uma... Esticou o bracelho, é grandalhão. O Vitória vai se sagrando o campeão, o Wilson Luiz Seneme, olhou no relógio, olhou que eu vi. Aí os últimos toques na bola no campeonato baiano, o Wilson Luiz Seneme no meio do Copa Pinta, final de jogo, o Vitória é campeão baiano de 2013. Faça festa, torcedor rubro-negro. O Vitória, com a supremacia absoluta diante do seu maior rival, é campeão, retoma a hegemonia.